Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12. A palavra de Deus diz assim, ora, disse o Senhor, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma benção. Vamos repetir bem forte, ser tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçorei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquem, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência. Essa terra, ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão, dali indo sempre para o Negebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para ir ficar, por quanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Diz-e, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conserve a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-no os príncipes de Faraó, e gabaram-no junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste, porque não me disseste que ela era tua mulher, e me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei, para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo que possuía. Amém. Faremos uma meditação biográfica sobre a vida de Abraão. E eu quero usar como tema, esse imperativo de Deus, ser tu uma bênção. Presta atenção, você tem duas opções como crente, como crente. Ou você é bênção nas mãos de Deus, ou você não é bênção nas mãos de Deus. Você é problema. E aqui nós temos a história de um homem, muito simples, que recebeu o desafio de Deus para ser uma bênção. Ele aceitou esse desafio. Ele passou para os anais da história, como o grande fundador da nação de Israel. Ele foi chamado pelo próprio Deus de seu amigo, Abraão, amigo de Deus. E ele se tornou um dos personagens mais ilustres, mais importantes, e mais inspiradores de toda a história da Bíblia. E eu queria nesta noite, conversar com você, sobre esse imperativo. Ser tu uma bênção. E a pergunta que eu faria a Deus que deu esse imperativo, seria a seguinte, senhor. O que é que eu preciso fazer para ser uma bênção? O que é que eu preciso fazer? E aqui eu quero desafiar você nesta noite. Estamos chegando ao fim de mais um ano. Você foi bênção esse ano? Ou foi só receptáculo de bênção? Você está gordo de bênção. Você foi usado por Deus para ser uma bênção na vida de outras pessoas? Você está sendo um canal de bênção nas mãos de Deus? Ou você simplesmente é um receptor de bênção? Quanto mais bênção, melhor. E você simplesmente se torna alvo dessas bênçãos, mas você não se torna um canal de bênção nas mãos de Deus. Eu quero destacar aqui, pelo menos, uns cinco pontos que eu acho, que eu encontro no texto, para justificar, ou para explicar o que é que significa ser uma bênção nas mãos de Deus. A primeira delas está no versículo primeiro. Ora, disse o senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, o primeiro princípio que eu vejo aqui, é que para eu ser bênção e para Abraão se tornar uma bênção, nós precisamos ouvir o chamado de Deus e seguir a sua liderança. Esse versículo primeiro é um desafio que Deus está fazendo. É um chamado específico, pessoal, individual, familiar. Disse o senhor a quem? Está no texto. Disse a quem? Abraão. Deus sabe quem é você, Deus conhece o teu nome, Deus conhece a tua vida, Deus conhece o teu RG, CPF, Deus sabe tudo sobre a sua vida. Você existe pela misericórdia de Deus, você está nesse mundo pela misericórdia de Deus e Deus está dirigindo para você nessa noite. Sim, olha, eu quero que você seja uma bênção e eu tenho um desafio para você. Abraão tinha quantos anos? 75. O pai dele tinha morrido, ele mudou para Arã, casado com uma mulher bonita, bonitíssima, Sara. O que é que ele disse? Ele disse, agora eu vou botar meu burro na sombra, vou namorar a Sara, ela não pode ter filho mesmo, é estéreo, eu vou curtir a vida. 75, já trabalhei demais, estou pensando em ir para Portugal, passar um ano lá em Portugal. Anotou que os desafios de Deus mexem com a nossa agenda. México é a nossa agenda. E aqui é um desafio para um homem de 75 anos, para um homem que já está com a sua vida resolvida, para um homem que estava tudo resolvido. Aí chega Deus e diz para ele, sai da tua terra. Irmão, sair da terra é um negócio complicado. Porque terra está ligado com o quê? Com parentela, não é assim? Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Ele tinha o sobrinho, ele tinha a família, ele tinha tudo lá. E você não foi ainda para o Canadá, para os Estados Unidos, você está cheio de parentela aqui. E você gosta da parentela. E que muitas vezes o que nos segura no lugar não é somente a terra. Porque nós temos apego à terra, nós temos amor à terra. Aí entram os relacionamentos que nós temos na terra. E Deus diz assim, sai da tua terra, da tua parentela e sai também da casa de teu pai. Quebra os laços. Talvez Arã, ali na terra de Arã, o pai dele, que já havia morrido, ele era da terra de um dos caldeus, tenha deixado para ele uma grande fortuna, um grande negócio, um grande empreendimento. E ele então vai administrar os bens do pai, vai administrar o patrimônio da família. Mas Deus tem um desafio para ele. 75 anos, larga tudo. E o que me chama a atenção nesse texto, e vai para a terra que te mostrarei. Você iria? Eu queria saber onde era a terra, onde eu ia morar, qual era o salário. Você partiria para uma terra? Não, você vai que eu vou te mostrar. Deus faz umas coisas assim na vida da gente. E aí é o seguinte, ou você ouve o chamado de Deus, ou você não vai. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Você que gosta de Excel, você que é formado em TI, você que tem tudo na planilha. Você que tem controle, você que tem controle, você é um controler. Você controla a sua vida, você controla tudo, você é o cara. Aí veja lá o que Deus diz aqui. Hebreus 11, versículo 8. Diz assim, pela fé, Abraão, quando o quê? Chamado, obedeceu. Obedeceu para ir para onde? Afim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde o quê? Ia. O cara é doido, 75 anos. Meu filho, não dá tempo de consertar, porque você já está velho, 75. Você tem que ficar aqui mesmo. Mas Deus, Ele entra na nossa vida, e Ele quer mudar a nossa história. O pastor Hernandes usa uma frase que eu gosto muito, né? Ele diz assim, é Deus que escreve o último capítulo da nossa vida. Você tem os seus planos, você tem os seus projetos, mas para você ser benção, você tem que encaixar a sua vida na vontade de Deus. Você tem que submeter os seus planos, os seus projetos, né? O seu patrimônio, a sua família, você tem que entender que Deus nos chama para ser benção. Para ser benção. Segundo argumento, porque é o encontro do texto. Ouça o chamado de Deus e siga a sua liderança. Segunda coisa, importantíssimo, que está no texto, versos 2 e 3. Creia nas promessas, o quê? De Deus. Deus vai fazer aqui uma tríplice promessa. Veja aí. Sai da tua terra. Sai da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Eu vou te dar o quê? Uma terra. Vou te dar um patrimônio. Segundo, de ti farei uma grande o quê? Nação. E olha que sala, era o quê? Estébio. Vou fazer de você uma grande nação. Terceira promessa. O que é que diz aí? E te engrandecerei o quê? O nome. Eu vou te dar fama. Eu vou fazer com que teu nome seja grande. E essa promessa está se cumprindo hoje à noite, porque se ele não fosse grande, nós não estávamos discutindo aqui, falando sobre a vida dele. Tudo que uma pessoa quer, não é isso? Patrimônio, descendência, não é isso? E nome. Mas eu estou com 75, senhor. 75, 75. Minha mulher é estéreo. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que vem aqui uma coisa que me chama extremamente atenção, porque junto com essas três bênçãos, vem a bênção maior. E aqui você tem que entender, porque abençoado não é aquele que tem nome, que tem terra, que tem herança. Abençoado é aquele que é usado por Deus para ser um canal o quê? De bênção. E aí você vai entender o que Deus diz no versículo 3. Vamos ler juntos aí? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção que ele está dizendo, eu vou fazer com que todas as nações da terra sejam abençoadas através de ti. De ti. Irmãos, veja que isso é uma charopada danada. Um cara com 75 anos, Deus vai dizer para ele, para um cara estéreo, que através dele, todas as nações da terra seriam o quê? Benditas, abençoadas. E sabe o que é o pior, o melhor? Ele creu nisso. Creu. Vamos dar um pulinho lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Lá no Novo Testamento. Paulo vai escrever a carta para os crentes da Galáxia. Partindo do versículo 6, diz assim, é o caso de Abraão. É o caso de Abraão. Que creu em Deus. E isso lhe foi imputado para justiça. Veja que coisa linda. Veja, presta atenção a profundidade disso. Versículo 7. Vamos lá? Sabei, pois, que os da fé, é que são filhos de? Ora, tendo a escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho, Abraão, em ti serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente o quê? Abraão. Pensa hoje aqui, os crentes que estão na China, na Coreia, no Brasil, todos são filhos de quem? De Abraão. Através de Jesus Cristo, o descendente de Abraão, todas as famílias da terra, entraram na eleição de Deus, entraram na expiação de Cristo, e serão alcançados pelo convencimento do Espírito Santo, de tal maneira, que todo aquele que está em Cristo, é também filho de Abraão. só que nós sabemos disso, Abraão não sabia, tá? Só esse detalhe. Nós já estamos aqui há 4 mil anos, à frente dele, 5 mil anos à frente dele, mas o que eu quero chamar atenção para você é o seguinte, quando Deus nos chama, e nós devemos seguir o seu chamado, e nos colocar sobre a sua liderança, Ele nos faz promessas, e todas as promessas de Deus, elas se cumprirão, todas. E a maior promessa que Ele está fazendo aqui, e que Ele quer me usar, usar você, é que Deus quer que você seja uma bênção, Deus quer que você seja um canal, para abençoar outras pessoas, mas você precisa ouvir o chamado de Deus, você precisa crer nas promessas de Deus. Terceira coisa, veja, coisa linda, versos 4 e 5, 4 e 5, O que é que diz lá? Partiu, pois, Abraão, como o que? Lhe ordenar. Agora não é mais uma opção, é o que? Uma ordem. Ele ouviu, ele creu, e ele agora o que? Obedece. Foi com ele, Abraão, 75 anos, quando partiu. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia o que? Adquirido. Bens materiais, e bens pessoais, e as pessoas, que eles acrescentaram em Arã. Lê para mim essa última frase aí, o que é que diz? Partiram, para a terra de Canaã, e lá chegaram. Presta atenção, quem parte, em obediência, a ordem de Deus chega. Eu acho bonito esse detalhe, ele partiu, e ele o que? Ele chegou. Tem muita gente que parte, mas não chega. Tem gente muito que parte, mas não concretiza. Tem gente que começa, mas não chega até o fim. Mas quem está no centro da vontade de Deus, quem está fazendo a vontade de Deus, vai concluir. Vai concluir. E aqui eu queria, chamar a sua preciosa atenção, para esse detalhe do texto. Eu queria que você fosse, lá para Hebreus, de novo. Hebreus, capítulo 11. Abraão, ele é crente. Deus pregou o evangelho para ele. E se você observar sobre os patriarcas, quando Abraão partiu, versículo 16 de Hebreus 11, lê para mim aí, quando diz, Abraão, mas agora, aspiram, a uma pátria superior. Isto é? Por isso, Deus não nos vergonha deles, de ser chamado, o seu Deus, por quanto? Eu não sei, qual era o combinado dos dois, de Deus com Abraão. Mas Abraão não estava muito preocupado, com terra, aqui. Ele estava preocupado com terra o quê? Celestial. Do ponto de vista histórico, esse texto serve para explicar, biblicamente, historicamente, teologicamente, o início da nação de Israel. Abraão, ele é o pai. Os três personagens principais, para o povo de Israel, são Abraão, Moisés e Davi. Os três personagens. E, correndo por fora, o profeta Elias. Esses homens, eles tiveram um relacionamento com Deus, e muita gente usa, a figura de Abraão, para falar sobre teologia da prosperidade, para falar de bênçãos materiais, de terra, de expansão de terra, de conquista de terra, de conquista de patrimônio. O texto de Hebreus vai dizer, que ele obedeceu a palavra de Deus, mas ele não estava tendo uma perspectiva, de coisas materiais, mas de coisas o quê? Celestiais. Porque se a nossa esperança em Cristo, se resume somente a esta vida, somos o quê? Os mais miseráveis, de todos os homens. Preste atenção, Deus quer usar você para ser bênção, mas não precisa enriquecer os outros, não, não é? do ponto de vista material, porque essa ideia de bênção na igreja hoje, só tem essa conotação. Nós somos canais de bênção, se através de nós, nós influenciarmos, e deixarmos um legado espiritual, para as futuras gerações, um legado o quê? Espiritual. Abraão, ele é usado por Paulo em Romanos capítulo 4, para ilustrar, para exemplificar, o crente que foi justificado pela fé, no Antigo Testamento, porque todos os crentes que estão no céu hoje, foram justificados pela fé, e todos eles, aspiravam, não coisas materiais, mas as coisas celestiais, porque a fé, ela vê o invisível, ela crê no incrível, e ela recebe o impossível, e todos aqueles, que venceram pela fé, eles tinham essa perspectiva, celestial, por isso que o autor hebreu, diz que Deus, não se envergonhava, de ser chamado o seu, Deus, porque eles estavam, conectados com Deus, dentro dessa visão espiritual, ouça o chamado de Deus, e siga a sua liderança, creia nas promessas de Deus, obedeça, a palavra de Deus, quarta lição, versos de 6, a 9, atravessou Abraão a terra, até Siquém, até o Carvalho de Moré, nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra, apareceu o senhor Abraão, e lhe disse, darei a tua descendência essa terra, ali edificou Abraão um altar, ao senhor que lhe aparecera, passando ali para o monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente, ali edificou o que? Um altar ao senhor, e invocou o nome do senhor, para nós sermos bênção, nós temos que ter adoração, e altares de adoração, de gratidão, em cada jornada da nossa vida, não tinha igreja, não tinha sacerdote, não tinha absolutamente nada, ao redor de Abraão, mas ele vai, na obediência a Deus, cada passo que ele vai dando, ele vai levantando o que? Um altar de adoração, significa meus amados irmãos, que nós só podemos ser bênçãos, se nós reconhecermos, através da adoração, e da gratidão, que tudo o que temos, que tudo o que somos, vem de quem? De Deus, é o senhor que aparece para ele, é o senhor que orienta ele, é o senhor que abençoa ele, é o senhor que está dirigindo os seus passos, Deus está colado nele, e ele está agarrado com Deus, e isso é tão bonito, porque a vida de Abraão, foi uma vida cheia de altares, ele vai caminhando, cada conquista, cada passo, cada vitória, cada jornada, ele edifica um altar, ele adora a Deus, ele invoca a Deus, e o que eu acho bonito, dá um pulinho lá na frente, que isso ele conseguiu passar, para o seu filho Isaac, lá no capítulo 26, está Isaac cavando poços, os filisteus entupindo, e ele vai caminhando, lê comigo Gênesis 26, versículo 24, o que é que diz lá, na mesma noite, lhe apareceu o senhor, e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu, versículo 25, lê forte, então, levantou ali um altar, e tendo invocado, o nome do senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac, abriram ali, o que? Um poço, cada vitória, cada conquista, um altar, você já pensou nisso? Irmãos, o pior pecado do crente, é ingratidão, a gente pede, Deus dá, a gente não pede, Deus dá a si mesmo, mas não há no nosso coração, o que? Gratidão, você só pode ser bênção, nas mãos de Deus, Deus só pode usar você, se você for uma pessoa, o que? Grata, Grata, quarto lugar, já estou encerrando, vem esse episódio aqui, que as mulheres, quando leem, ficam com raiva de Abraão, 10 a 20, é? Negócio esquisito, porque a Bíblia não esconde nada, ele era crente, ele era amigo de Deus, não sei o que, mas era pedroso, pedroso, e o homem quando está com medo, faz besteira, diz o texto aí, que primeiro, ele sofre uma pressão, a primeira pressão que ele sofre, é a pressão econômica, havia o que? Fome naquela terra, e aí ele fez o que? Partiu para o Egito, para ali ficar, por quando era grande, a fome o que? Na terra, então ele está pressionado aqui, pela fome, pela situação econômica, depois diz, no versículo 11, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora bem sei, que as mulheres de Formosa, o que? Aparência, os egípcios, quando se virem, vão dizer, é a mulher dele, e matarão, deixando-te com vida, diz e pois, que és minha irmã, para que me considere, por amor de ti, e por tua causa, conserve o que? A vida, lá no Nordeste, esse cara ia chamar de cabra focho, ele expõe a esposa dele, mulher bonita, e ele agora está com medo de morrer, com medo de morrer, e a Bíblia não esconde nada, e a Bíblia diz que do jeito que ele imaginou, aconteceu, chegou lá, o faraó se engraçou com Sara, e ele diz, a minha irmã, e aí, Sara é levada, para dentro do palácio do faraó, e ali, Abraão, como se nada tivesse acontecido, ele estava lá, cuidando de cabrito, cuidando de cabra, cuidando de fazenda, mas irmãos, a Bíblia diz, que ainda que nós sejamos infiéis, Deus o que? permanece? fiel, porque Sara não era de Abraão, Sara de quem? É do Senhor, e eu acho tão bonito o texto, versículo 17, porém o Senhor puniu o faraó, e a sua casa, com grandes o que? pragas, e eu fiquei pensando, quem me iniciu uma punição? Era esse Abraão, você não pensa não? uma surra nesse cabra, ninguém tocou em Sara, ninguém tocou em Sara, porque Sara, ela era de Deus, e é só você ler, a carta de Pedro, primeira Pedro, capítulo 3, você vai descobrir lá, que Sara era mulher o que? piedosa, e ali nós temos, o conceito, de que as mulheres, pastor Jaime Kemp, usa essa figura, sejam filhas de Sara, porque ela era uma mulher piedosa, tinha os defeitos, de toda mulher normal, crente, ela riu, quando o anjo apareceu, e disse que Isaac ia nascer, ela olhou pra ela, disse, está tudo amortecido, olhou pro velho, disse, não vai sair nada, o Isaac chama riso, justamente porque ela disse, porque ela riu, depois ela fica zangada com H, procura, e Deus diz, não Abraão, deixa Sara, isso é o universo feminino, aqui eu aprendo uma lição, muito importante irmãos, pra minha vida, honra ao Senhor, e haja com integridade, em toda e qualquer pressão, se você quer ser bênção, você vai ser pressionado, mas na hora que a pressão vier, honra ao Senhor, e haja com integridade, Abraão teve medo, Abraão estava sob pressão, da fome, do medo, medo de morrer, e Deus entende isso, e Deus entende isso, Deus entende, porque não existe supercrentes, e o que é fantástico na Bíblia, é que todos os heróis da fé, que você pegar e for estudar, tem fraqueza, tem problema, todos esses homens, eram homens o que? Improváveis, você não contrataria, mas Deus usa, essas pessoas, justamente, para que a glória seja, dele, dele, todos nós conhecemos, a história de Abraão, e o grande desafio, que eu tenho pra você, nessa noite, é o desafio, que Deus colocou pra Abraão, e tem pra mim, pra você, ser tu uma bênção, você quer ser bênção? você quer ser usado por Deus, pra abençoar outras pessoas? você quer ser um instrumento, nas mãos de Deus, ou um canal, de Deus, pra levar bênção, às outras pessoas? ouça o chamado de Deus, e submeta-se a sua liderança, creia nas promessas de Deus, tudo que ele te prometer, na palavra, nas promessas, ele vai cumprir, amém? obedeça a palavra de Deus, obedeça, parta, pra o desafio, mesmo que você, não esteja sabendo, pra onde você vai, mas Deus sabe, Deus sabe, adore ao Senhor, na sua jornada, pare de murmurar, e levante altares, na sua vida, levante o altar, pela família que você tem, pelo emprego que você tem, pelos filhos que você tem, pela igreja que você tem, pelo pastor que você tem, mais ou menos, mas você vai levantando, altares na sua vida, caminhe com gratidão, em tudo, dai graças, porque essa é, a vontade de Deus, e quando a gente adora a Deus, Deus fala com a gente, honre ao Senhor, sob pressão, sob pressão, Deus livrou, porque Deus é Deus, e a Bíblia diz, reconhece, Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas, veredas, porque tem vereda que a gente, coloca que é torta, mas Deus, pela sua bondade, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles, que amam a Deus, que são chamados, por Ele, pelo seu decreto, vou parar, porque é o quinto sermão de hoje, então, curva a sua cabeça aí, vamos orar, você está com sua mulher aí hoje, você está doido, para comprar um sítio em Atibaia, fazendo uns planos aí, Deus está lá de fora, lá de longe, você está cheio de planos, tem gente que já está com o caixão comprado, já está com, um jazigo comprado, você está cheio de planos, para você, mas Deus tem outro plano, para você, creia nisso, se você quer ser bênção, você precisa ser usado, por Deus, Senhor Deus, nós estamos aqui, diante do Senhor, e o Senhor, o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, o Senhor está nos conduzindo, para a glória eterna, mas nós temos missões, aqui neste mundo, Pai, olha para a vida, de cada pessoa que está aqui, de cada irmão, que está nos assistindo, que a tua agenda, prevaleça sobre a nossa agenda, que os teus planos, prevaleçam sobre os nossos planos, Pai, que esse imperativo glorioso, se tua bênção, se cumpra na vida, de cada pessoa que está aqui, que cada um aqui, seja uma bênção, seja um instrumento, um canal, um veículo, para abençoar outras pessoas, Pai, tira-nos da zona de conforto, tira-nos, ó Deus, desses planos, e projetos fúteis, egoístas, narcisistas, e usa-nos, para a tua honra, e para a tua glória, Senhor, tem misericórdia, de cada um aqui, nós oramos, humildemente, em nome de Jesus, Amém, Amém. Amém.